É o RF hein, batendo na porta Deixa eu entrar bebê Na foto um emoji de palminha pra você Direct no story, amei a tua sentada É bola no ao vivo, tu louquinho pra te ver Delícia na malícia, essa é a nova braba Tá de brincadeira comigo Sou a raba braba, já me deixa assim Fica te olhando, é castigo Fico excitado, senta por cima de mim Tá de brincadeira comigo Sou a raba braba, já me deixa assim Senta por cima de mim Sou a raba, já me deixa assim Senta por cima de mim Fica te olhando, é castigo Senta por cima de mim Na foto um emoji de palminha pra você Direct no story, amei a tua sentada É bola no ao vivo, tu louquinho pra te ver Delícia na malícia, essa é a nova braba Tá de brincadeira comigo Sou a raba braba, já me deixa assim Fica te olhando, é castigo Fica te olhando, é castigo Fico excitado, senta por cima de mim Tá de brincadeira comigo Sou a raba braba, já me deixa assim Senta por cima de mim Senta por cima de mim Fica te olhando, é castigo Senta por cima de mim Sai de novo, meuновinho Sai de novo no beat Oi você é foda pra caralho Quita com o mipa de biquero Mico, mico, mico Undyva de mim